O programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale é a grande festa, vale tudo, festa da Vale FM e Caninana do Forró encerra essa noite ou o início da manhã, Caninana aqui com a gente chegando de Pernambuco agora para um novo show aqui em Juazeiro do Norte, tudo bom Caninana? Tudo bom Marcelo, a galera da Multimídia está ligado aí no seu programa gente está vindo agora de Salgueiro para encerrar aqui com chave de ouro em Juazeiro do Norte e contando com essa galera massa, maravilhosa, festa está muito bonita e organizada E a cada dia mais gente atrás do Caninana, contratando shows, né Caninana? É um grande sucesso nas vaquejadas também? Pois é Marcelo, é nas vaquejadas, nas boates, nos clubes Graças a Deus o trabalho da gente está sempre bem aceito em todos os públicos, todo tipo de público Graças a Deus e graças ao carinho que a gente faz, com o carinho do trabalho Graças a Deus está dando certo E é um trabalho sempre atual, um trabalho com muita garra, né Caninana? Muito profissionalismo Com certeza Marcelo, com dedicação, com amor que a gente faz O nosso trabalho dedicado mesmo à galera que chega para mim e diz Olha, essa música ficou legal, a gente procura triplicar cada vez mais Reforçar para que ela seja muito mais aceita e buscar novos trabalhos, novas músicas Que quando a pessoa diz, olha, mulherinho ficou muito boa, a gente procura procurar mais mulherinho Mais alguma mulherinho que fique muito boa, melhor do que a galera elogia Maravilha, e você sempre buscando inspiração na terra, no povo, no dia a dia? Com certeza, a gente que é cearense, é careriense, é nordestino Tem que amar o que a gente é, o que a gente tem Nós somos exemplos, a cultura do Nordeste é exemplo no mundo inteiro Não tem igual como a gente aqui Maravilha, e olha só Minha caneta é uma enxada O sertão é a minha escola E o sertão é a minha escola, é o título do DVD promocional do Caninana Foi gravado na 26ª Vaquejada, lá em Assaré Um trabalho belíssimo que você vai acompanhar daqui a pouquinho aqui no seu programa multimídia Como foi a produção? Foi muito bom, foi um show bem programado, bem realizado A minha cidade em Assaré Contamos com a presença de 10, 12 mil pessoas na praça Graças a Deus foi um estouro na grande Vaquejada de Assaré E saiu melhor do que eu esperava, até mesmo maior e melhor Maravilha, e para 2012 Caninana? O que a galera pode esperar e aguardar de novidade? A gente lançou esse material recentemente, CD e DVD A gente já está preparando um novo CD, juntamente com o poeta do Algeval Algumas canções inéditas, que hoje no show vai sair alguma delas Eu já estou tocando no show Enfim, está preparando um novo trabalho para que até o final de 2012 já saia esse CD E a gente está vendo que a cada dia o forró é mais respeitado E também por essa levada, essa homenagem a Luiz Gonzaga nesse centenário É muito próprio, é muito bem-vindo essa nova releitura do forró Esse ano é um ano muito especial para os forrozeiros Forrozeiro em geral, para quem toca, para quem curte, tudo é forrozeiro Porque 100 anos de forró, é 100 anos de Luiz Gonzaga Do pai, do criador, do homem que teve o amor, teve a iniciativa em batizar esse estilo Tão nosso, tão nordestino, tão dele Que a gente tem honra no ano passar, sempre fazer uma homenagem Viva Luiz Gonzaga, viva 100 anos de forró E viva Caninana do forró também Estamos aí dando continuidade ao que o Luiz Gonzaga fez, construiu E tem honra que a gente, quando ele tiver, eu sei que ele tem honra de ver Todos os forrozeiros brilhando e brigando para que o forró fique mais forte E maior e mais divulgado e mais estendido para o mundo afora Maravilha, agora eu gostaria que você escolhesse aqui duas músicas ou três Para a gente estar acompanhando aqui no Multimídia Bom, a primeira é o título do DVD que é Minha caneta é um enxado, o sertão é a minha escola Tem Mulher Vim, que é uma música que não pode ficar de fora E nasci para ser vaqueiro, que também é a segunda música do DVD Essa música é bem intitular ao vaqueiro mesmo nordestino A nossa característica que somos batizados por cantar as emoções do vaqueiro Então tá certo, por mais esses gols, pediu três músicas aí, valeu amigo Foi bom Marcelo, um abraço Obrigado ao programa Multimídia, a você Que sempre nos dá oportunidade acompanhando na região Fiquem com Deus, vamos curtir Vamos curtir, valeu, obrigado Caninana Valeu Marcelo Fique ligadinho, programa Multimídia E agora Caninana do Forró Para você, fique ligado Alô, a sereira Alô, a sereira Do encorajado Do encorajado vaqueiro Amigo do fazendeiro E vou ver todo o seu gado Corre no mato fechado Parece até que é de mola Pulando igual uma bola Entra na mata fechada Minha caneta é uma enxada O sertão, a minha escola Minha caneta é uma enxada O sertão, a minha escola Cadê o gritão de a sereira? Segura o timão! Chama, chama, chama pra dançar Caninana do forró E criei desde menino Aprendendo com papai Tudo rubra do songai Aquele que for subir Não quis no mundo sair Para não pedir esmola O mundo é uma gaiola Com a porta escancará Minha caneta é uma enxada O sertão, a minha escola Minha caneta é uma enxada O sertão, a minha escola Programa multimídia Diretamente do Parque Padre Cícero E ao meu lado O prefeito de Icó Prefeito Marcos É um prazer Tê-lo no programa multimídia Tudo bom? Oi, tudo bem Graças a Deus É um prazer Reencontrar aqui com você O povo do Juazeiro O povo do Cariri É sempre um prazer A gente estar por aqui Prestigiando Esses grandes eventos O povo do Cariri Prefeito E o município de Icó Olha, você que teve a oportunidade De conhecê-lo Convidei para conhecer O Pó Icó Que é uma das maiores pestes Do estado do Ceará E esse ano vai ser diferente A gente está fazendo Graças a Deus Fazendo um grande trabalho Uma grande administração lá Uma nova infraestrutura da cidade E esperar que você participe mais uma vez E o povo do Cariri Do nosso evento Conhecer a nossa cidade O nosso patrimônio histórico As belas praças Prefeito E o povo aqui ficou muito feliz Com a praça que o senhor inaugurou lá Homenageando o Padre Cícero Olha, existe uma praça pequena E a gente também gostou muito do Cariri Gostou do Padre Cícero E tivemos o prazer O privilégio de aumentar De engrandecer Botar um em mais Do Padre Cícero maior E está lá Uma das praças Mais bela do estado do Ceará É a praça Padre Cícero Em Icó Prefeito E o senhor e o irmão Também fazendo um grande trabalho Na Assembleia Olha, graças a Deus A gente que tem De uma família política Do meu pai O meu irmão O deputado Neto Nunes Que vem fazendo Um trabalho importante Não só para o Icó Para o Cariri Mas para o engrandecimento do estado do Ceará Um projeto dele Com a rodovia Padre Cícero Que ele encabeçou junto com o governador Cícero Gomes E que está aí hoje Que a gente trafega Então é um prazer muito grande Tenho o privilégio de ter um irmão deputado Dedicado ao povo do estado do Ceará Essa integração é muito boa, não é prefeito? Sem dúvida alguma Essa ligação, entregação É uma região que era esquecida Que o governador do estado do Ceará Entregou essa região Do Cariri Do sertão central A capital Então, sem dúvida alguma É uma grande Uma grande obra Que vem para engrandecer E aproximar mais as pessoas Prefeito, a expectativa para 2012 É um ano político Olha, a gente tem feito um trabalho E estamos aí E graças a Deus A gente tem uma aceitação Mas tem a responsabilidade De um compromisso Assumido com o povo do Icó Até o dia 31 de dezembro de 2012 Maravilha A gente quer parabenizar o senhor Pelo trabalho Pela recepção que o senhor nos faz Sempre lá Muito carinhosa E vamos convidar mais uma vez O pessoal que está nos assistindo Forre Cor 2012 20 anos de festa Olha, aproveito a oportunidade Convido a você, Marcelo A toda a sua equipe Convido o povo do Cariri Para participar junto com a gente De 20 anos do Forre Cor Então, Forre Cor 2002 É a 20ª edição E sem dúvida alguma Muitas atrações boas Irão estar presentes no Forre Cor 2012 Então, a primeira semana de julho Nós esperamos Nós esperamos todos o pessoal do Cariri Presente no Forre Cor Então, estamos lá Com a cidade bela E todos os iguais De braços abertos Esperando todos do Cariri Prefeito, já tem algum nome confirmado? Olha... Segredo? É, até porque tem... Como é uma edição A gente tem que ter mais um cuidado Divulgar na hora certa Então, eu só digo uma coisa A você, Marcelo E aos seus telespectadores Grandes atrações Irão estar no palco do Forre Cor 2012 Vai ser o maior de todos os tempos Prefeito? Estamos trabalhando para que o Forre Cor 2012 Forre Cor 20 anos O maior de toda a sua história Muito obrigado pela participação No Multimídia Sucesso E vamos estar lá Quero agradecer a você Pela... Essa alegria Que você, através do seu programa Transmitam Parabéns pelo programa E espero vocês Vocês no Forre Cor 2012 Muito obrigado, Prefeito Fique ligadinho O programa Multimídia Para você Na telinha da sua TVV de Vale A toda vaqueira Mãe do meu Brasil Chama, chama Chama para dançar Caminando no forró Assim para ser vaqueiro Ser vaqueiro é muito demais Vaquejado é muito burro Ser vaqueiro é muito mais Assim para ser vaqueiro Ser vaqueiro é muito demais Vaquejado é muito burro Ser vaqueiro é muito mais Já coloquei meu jaleque Meu chapéu E na cadeição Pai do céu Puro ser um vaqueirão E parabéns Givão Peneu é segura Essa é a armadura Do vaqueiro e do sertão Assim para ser vaqueiro Ser vaqueiro é muito demais Vaquejado é muito burro Ser vaqueiro é muito mais Assim para ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito burro Ser vaqueiro é muito mais Vai, vaqueiro!